Olá, a presidenta Dilma Rousseff está na Colômbia para a visita oficial de Estado. Ela desembarcou em Bogotá, capital do país, na madrugada de hoje, horário de Brasília. Esta é a primeira visita de Estado da presidenta Dilma à Colômbia. Dilma e o presidente colombiano Juan Manuel Santos devem discutir temas como setor automotivo, facilitação de investimentos, compras governamentais, serviços, cooperação agrária, entre outros. E o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, falou com a imprensa na noite desta quinta-feira. Segundo ele, a visita da presidenta Dilma vai marcar um novo momento entre os dois países, que inclui o Acordo Automotivo. Essa visita da presidente vai marcar um novo momento nas relações, um relançamento. Nós temos aí uma perspectiva de finalmente celebrar um acordo na área automotiva, que eu acho que é extremamente importante para os dois países, e seguirmos também com uma agenda, por exemplo, trabalhando na área de serviços, de compras públicas, e também celebrando um acordo de investimentos. A história da tarifa zero, que vem sendo prometida para alguns anos mais, vai ser adiantada? Vai ser antecipada? Eu acho que o grande desafio é esse, é descongelar o cronograma de desgravação, que estava congelado. Mas a partir do acordo que fizemos nos setores texto e siderúrgico, nós vamos retomar a desgravação e esperamos antecipar esse movimento, de tal modo que o comércio esteja integralmente desgravado até 2017. Isso começaria ainda este ano? Nossa expectativa é de que isso possa começar ainda este ano. Em que setor? Nos setores amplamente, em vários setores, alcançando aí um nível de cobertura muito expressivo em relação a todo o volume de comércio. Ministro, vamos poder firmar agora, na visita, um acordo automotivo, que inicialmente se dá com o estabelecimento de uma cota. Dentro da cota, nós temos a tarifa zero. Portanto, isso é algo muito importante, considerando que hoje, sobretudo olhando as exportações brasileiras, nós temos um imposto de importação elevado aqui. O Brasil está tendo que correr atrás do prejuízo nessa relação com a Colômbia, que se deu muito bem na aliança do Pacífico, enquanto o Brasil ficou de braço dado com o Mercosul, que não andou. Eu acho que o desafio é aproximar os países da bacia do Pacífico do Mercosul. Quero lembrar, por exemplo, que em relação ao Chile, nós já temos um comércio desgravado. O desafio agora é acelerar a desgravação com o Peru e Colômbia. Portanto, esse relativo afastamento que existe aqui na América do Sul, entre esses dois blocos, eu acho que o nosso desafio é exatamente construir essa ponte, no interesse dos dois blocos. E sobre a reunião ministerial realizada com a presidenta Dilma Rousseff nesta quinta-feira em Brasília, o ministro Armando Monteiro disse que o encontro foi produtivo, pois a presidenta sinalizou as novas diretrizes pós-reforma administrativa. O presidente da Apex Brasil, David Barione, também falou com a imprensa na noite desta quinta-feira. Ele adiantou os temas que serão tratados pela presidenta Dilma Rousseff no encontro com os empresários. Segundo ele, o objetivo do encontro é alavancar a balança comercial. Teremos um evento, uma rodada de negócios entre empresários brasileiros e empresários locais para que a gente possa fomentar bastante essa balança, que ainda é pequena perante o peso dos dois países na América do Sul. O maior foco é na infraestrutura? Infraestrutura, óleo e gás, energia renovável, produtos químicos, produtos médicos e odontológicos também. O que falta para alavancar essa relação? Eu acho que esse tipo de missão é muito importante. A proximidade é muito importante, porque nós, enquanto o Brasil, temos condição de prestar pós-venda para o mercado local, que nós somos um país próximo. Hoje eles compram muito da China e o pós-venda é muito sacrificado devido à distância. Então, essa é uma grande vantagem nossa. O que falta é proximidade, o que falta é isso que estamos fazendo. Missões comerciais, uma missão com a Presidente da República que traz um peso e uma importância relevante. E esse café de manhã com a Presidente, o que ele pode ser, efetivamente, resultar em que? Olha, serão 25 empresários conversando com a Presidente. Ele sempre resulta numa aproximação muito grande da Presidente da República com os empresários que trazem as suas demandas e ela traz as suas explicações para os casos. Então, as demandas serão deles, nós não temos, mas as demandas sempre são focadas em aumentar o comércio entre os dois países, nesse caso, entre Colômbia e Brasil. Na área de facilitação de investimentos, a gente pode esperar algum acordo, algum tipo de avanço? Olha, o acordo de investimentos é feito pela SESEC, não é feito pela Apex, mas, com certeza, nós estamos olhando, sim, a facilitação de investimentos, até porque a Apex tem um braço de captação de investimentos. E toda regulamentação que venha para facilitar isso é muito interessante. São novos tempos para todos os países, não tenha dúvida que o Brasil, depois do Plano Nacional de Exportação, que são 32 países que nós focamos fortemente, e a Colômbia é um deles. Então, com certeza, o Plano Nacional de Exportação, lançado pelo MEDIC e pelo ministro Armando Monteiro, veio a fortalecer muito essa aproximação entre os dois países. Com a Venezuela e a Argentina com problemas econômicos, até que ponto a Colômbia pode ser uma alternativa de parceria para o Brasil no médio prazo? Olha, a Colômbia hoje é a terceira força na América do Sul, e os números indicam que em 2020 ela venha a passar a Argentina como o segundo mercado da América do Sul. E, claro, o Brasil não pode, como a primeira força da América do Sul, o Brasil não pode ficar longe da Colômbia. Nós estamos aqui já a segunda missão em menos de 60 dias, e o interesse é muito grande do Brasil no mercado local. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Colômbia. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto